Olá, meu nome é Joice Costa e irei apresentar o meu projeto de pesquisa titulado como Jornada Assistencial de Valor na Síndrome de Prada e Willi, orientado pela doutora Angelina Acosta e pela doutora Camila Ramos. Para começar, é importante compreendermos que esse projeto faz parte da Rede Nacional de Doícias Raras, que se trata de um inquérito nacional de dados epidemiológicos, clínicos e econômicos, realizado nos serviços de referências em doenças raras, FIAD neonatal e hospitais universitários como UPS, aqui na cidade de Salvador. É um projeto patrocinado pelo CNPq e pelo Departamento de Ciências e Tecnologias do Ministério da Saúde e que possui dois grandes tripés. O primeiro deles é o Estudo Epidemiológico Antispectivo e o segundo a Jornada Assistencial de Valor, o JAV, que se baseia no conceito de gestão que enfatiza a produção de valor a partir da misturação de desfechos e dados clínicos, visando o máximo benefício para os seus pacientes. A Cine Médio Prada e Willi trata-se de uma anomalia cromassômica de microdeleção e dissomia, que possui a prevalência em torno de 1 a cada 10 mil casos e 1 a cada 30 mil casos e que se caracteriza sobretudo por quadro de hipotonia, hiperfagia, obesidade e comorbidades associadas. Por esse motivo, o objetivo do meu trabalho é conhecer a história natural dos participantes a partir da integração de informações epidemiológicas, clínicas e também da qualidade de vida. Trata-se de um estudo longitudinal ou respectivo em que foi feita a aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido e dos questionários pertencentes ao JAV. Após esse momento, os dados foram inseridos na plataforma do RedCap e analisados a partir de estatísticas descritivas. Como resultado, é importante destacar que a Rede Nacional de Doenças Raras passou por um processo de extensão de 3 anos e que houve uma revisão dos formulários e novos instrumentos foram feitos para melhorar a aplicabilidade da pesquisa. Por isso, foi necessário aguardar a validação desses questionários para que a coleta fosse iniciada. Então, inicialmente, foi feita uma revisão de literatura para um maior aprofundamento sobre esses questionários e também sobre a síndrome de Prado e Willing. Além disso, fizemos um levantamento da classe política total do centro em que foi observado que existiam 14 pacientes acompanhados por síndrome de Prado e Willing no serviço de nutrologia pediátrica do ambulatório Magalhães Neto da Bahia. Destes, a maioria do sexo masculino, adultos e pardos, distribuídos igualmente em Universidade de Salvador e interior do estado da Bahia. Apesar disso, os questionários foram aplicados até o momento atual apenas a um participante. Pelo próprio início da coleta, posterior a essa validação dos questionários e pela periodicidade das consultas dos participantes no hospital. Em relação a esse questionário, foi visto que o diagnóstico do participante foi feito a partir dos dados clínicos e genéticos, como o exame NPR-A e que também recebeu um aconselhamento genético sobre a doença. Os dados perinatais mostraram que ele possuía um ápiga de 9 no primeiro e quinto minuto, mas precisou de suporte ventilatório por catete nasal por dois meses. Apesar disso, seu desenvolvimento neuropsicomotor estava adequado para a idade. Uma outra questão analisada são as características clínicas, em que foi visto que o participante apresentava dimensoria faciais, hipotonia congênita, hiperfagia e obesidade. Os exames realizados foram sobretudo bioquímicos, como perfil lipídico, glicemia, creatinina, sódio, TSH e T4 livre, e o tratamento, até o momento, estava sendo feito apenas pelo controle dietético. Um outro questionário aplicado é o Q5D3L, que avalia a qualidade de vida desses participantes a partir de alguns parâmetros. O primeiro deles é o de mobilidade, em que foi visto que esse participante não tinha nenhuma limitação e participava de suas atividades esportivas. Entretanto, tinha algumas dificuldades com relação aos cuidados pessoais, principalmente sobre se lavar e se vestir sozinho. Não possuía também nenhuma dificuldade em relação a suas atividades habituais, mas possuía dores moderadas e desconfortos e também alguns sintomas de ansiedade e depressão moderados. O terceiro questionário aplicado é o NPS, que avaliava a satisfação do tratamento e também do serviço de saúde que o participante era acompanhado. Nesse, o participante dava uma nota de 0 a 10 para ambos, e foi visto que os dois receberam a nota 10, tanto pela eficácia do tratamento pelo controle dietético, como também pela qualidade do atendimento do Centro UPS, o que é um ponto positivo no acompanhamento desse participante. Além disso, é importante destacar algumas dificuldades encontradas. Em relação à própria pesquisa, em que foi necessário haver um planejamento, uma adaptação e dedicação, mas houve também um treinamento e suporte para lidar com todas essas novas questões. O contato com os participantes também é um ponto de dificuldade, pelo fato de ser demorado pela periodicidade das consultas e também por ser no próprio momento da consulta, o que dificulta um pouco a aplicação dos questionários, e também a plataforma de inserção de dados, que é o RedCap, pela estabilidade do sistema, mas houve também uma equipe de suporte para a resolução dos casos. Com isso, foi possível concluir que a síndrome de Prader-Willi possui impacto na qualidade de vida dos participantes, mas que o tratamento dietético é eficaz e que existe uma grande satisfação com relação a esse tratamento e também a assistência à saúde. Essas foram minhas referências, e o meu muito obrigado à equipe da Genética Rede Nacional de Doenças Raras. A UFB também é um projeto para permanecer. Esse é o QR Code do Portal Raras, e muito obrigada.